A CIDADE COSTEIRA Eu me tornei um torcedor de hockey assistindo a final da Stanley Cup de 2004. Eu adorei a maneira que o Lightning jogava. Eles realmente fizeram com que eu acreditasse neles. Eu tenho acompanhado o esporte desde aquele dia. Brasileiros são apaixonados por futebol. O primeiro clube de futebol do Brasil é de Rio Grande. O futebol estava sempre presente na minha infância. Agora, o Lightning é uma grande parte da minha vida também. Se tornou difícil dizer qual esporte eu gosto mais. Algumas vezes, alguns amigos assistem jogos comigo. E algumas vezes, minha noiva também assiste. Mas, na maioria das vezes, eu assisto sozinho. Meus jogadores preferidos são Nikita Kucherov e Victor Hedman. Kucherov é tão habilidoso e imprevisível. A sua habilidade é inacreditável. Ele vai ser uma grande estrela. E foi um prazer assistir o Hedman se desenvolver ao longo desses anos. Eu nunca vi um jogador tão grande patinar de maneira tão fluida. Ver esse time alcançar o potencial que eles sempre tiveram nessa temporada foi incrível. Eu nunca estive nos Estados Unidos. Nunca fui a um jogo do Tampa Bay Lightning. Eu gostaria muito de ir a um jogo algum dia. Para que eu pudesse sentir a atmosfera da torcida. Eu conheci tantos torcedores como eu online. Na Europa, Canadá, até da Austrália. Eles estão por toda parte. Nós conversamos constantemente sobre o Lightning. A internet é a nossa conexão com o time que a gente ama. Nós somos os torcedores do Lightning ao redor do mundo. The Distant Thunder. Meu nome é Rafael Marancho, do Brasil. E eu estou orgulho de ser o Thunder. 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 Obrigado.